Você que falou nada daquele lugar especial Leva a gente para a Vitória É aqui ó A gente pega o reizinho ali e faz dinheiro rápido Alô, tá me ouvindo? Você sabe né, que quando você pega o reizinho É, eu tô te escutando Sim, tem que tomar cuidado Porque tem vagabundo que vê a gente E pode nos matar Ah sim Mas eu falo assim, se ninguém cair Ou se a gente acabar com os caras rápido Os quatro do time vivo Abrindo as coisas ali naquela cidade Acaba com o reizinho ali em 30 segundos Quem falou isso aí, foi o Gegode ou o Hayashi? Ah isso aí O Hayashi, o Hayashi Vocês estão ouvindo o Felipe? Tá ouvindo o Felipe? Não, não, eu não Alô, alô Não, não, ele tá falando aí Não Eu não tô escutando ninguém Só você Desmuta aí, ô filhão Desmuta aí, ô filhão Às vezes deve ser algo Não, não Bota, aperta o mapa O touchpad Bota pro lado Scoreboard Aí você escolhe o amiguinho Lá, desmuta e desmuta Vê se funciona Ah tá E agora? Ah tá, beleza Não, eu não tô ouvindo ele não Só o povo maravilhoso Vocês estão... Ninguém tá ouvindo o Felipe ainda? Não Eu tô Ah, desmuta o agora Faz o mesmo esquema com o William Não, o William tava escutando Não, o William tava escutando Não, o Felipe Agora eu vim Agora eu vim, eu vim, eu vim Ô, 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 vagabundo Ah, beleza Vagabundo Vagabundo Ah, mas parece que caiu só um É Onde ele tá? Ninguém viu Vocês viram ele? Não Cuidado que caiu gente aqui, não foi só eu não É, eu vim Davi tá correndo aqui ó, tá correndo aqui ele, aqui ó Marca, marca, marca Já foi Boa, que homem Olha lá, eliminada a menos 25 segundos Ó, a hora que a, daqui 3 minutos vai abrir aqui ó, ou um Stronghold ou um lugar onde vai ter dinheiro pra porra Beleza, ó caiu outro que eu vi, tá caindo na hora aí Se liga aí Aqui, comigo, Jesus Marca, filho Aqui Eliminado Tem mais, tem mais Tem mais também, tem mais também Tem mais também por aqui ó Ó, aparelho lá, em cima da casa Tá em baixo Tá no negativo Não, não voou, não voou Olha o do trás Olha o do trás Olha o do trás Quebrou Cuidado Cuidado A esquerda, Felipe, a esquerda, Felipe, esquerda, Felipe, esquerda, Felipe, do seu lado Em cima da casa Em cima da casa Em cima da casa Use o strike, use o strike Já foi, já foi Tá, começou o botão, me atrapalhado Nosso lado aqui ó Merda o bot vai te chutar Caralho estou tomando tiro do bote Estão ali dentro Caiu ali dentro Tem dois Tem dois Ruixando Nois caras Foram dois Que homens Ai caralho Pera aí, em cima de você Felipe, em cima de você. Tá fudido, tá fudido, tá correndo, tá correndo Felipe. Boa! Pegou, pegou, pegou. Essa bala que pega fogo é foda, mano. Tive que meter o pé daqui, mano. Não, pra lá que a gente tem que ir. Opa, estão dando um tiro lá de cima, hein. Na gente? Eu não sei, eu vi, eu vi razão. Aí! Tomei uma tira. Tomei um tacaço, um taco. Caralho, que corno. Pô, eu não tenho... Que homem! Pô, Dante já tá lá, mano. Não, eu tô só um pouco na frente pra pegar eles aqui, mas... Cara, aonde? 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 É esse? É esse? Você marcou? É, não consigo atirar de lá não. Tão paraquedando aqui, cara. Foi ele que me rasgou, mano. Vamos subir, galera. Vamos subir, vamos rotacionar. Ele tá fudido lá embaixo. Ele quer kill. O cara desceu de paraquedas lá. Galera! Sniper pode pegar vocês das costas aí, ó. Dante, Dante não. Felipe e William. Tomei. Ó, não falei? Tá aqui, tô aqui, tô aqui. Tomei, tomei, tomei. Tá aqui aonde? Marca. Cadê? Fala, Felipe. Fala, Felipe. Beleza. Marcado, marcado. Tem o céu, tem o céu. Caralho, todo mundo. Isso. Pô, mal. Não consegui marcar. Ah, os dois, né? Merda, boa. Boa, Dante. Vem ver o cara, mano. Sabe o que que é massa? Opa, em cima. Caiu aqui embaixo, hein. Um tá caído. Dois. Dois caíram. Cadê o outro? Não sei. Ixi, levei, quase levei aqui. Ah, tem um filho da puta. Ai, 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 ai. Da onde que esse filho da puta? Foi daqui. Ai, ai, ai. Vai. Nossa senhora, tô em cima do morro, velho. Ah. Caralho, tô. Foda. Me rasgaram. Em cima e embaixo. É, tem em cima. Tem em cima. Os caos. Estola, pagabundo. Tá em cima. Tá direito. Boa. Ai sim. Boa Cara, a gente pode cair aqui hein Cadê o loadout? Queria cair no loadout O loadout tá aqui ó Tem esse aqui ó Tem um loadout aqui Alguém já pegou, deve tá nessa casa Não vai não Ah, eu vou lá Você vai em qual? Nesse aqui Pera do gás? Ah tá Tem gente lá, tem gente lá, vem agora Abortar Aonde vagabundo? Aqui? Aonde a gente tá? Aonde vai? Lá perto do gás Naquele loadout lá que você marcou Ai, tô cedido naquela não Tão tirando Tão tirando pra cá Nossa senhora, eu quase morri Esse loadout Ai caralho Calma meu filho, calma Calma Tá desesperado Aqui Bruno, aqui Bruno, aqui Bruno, aqui Bruno Tem gente aqui Tem gente aqui Matei, matei Ai, ainda tem Mas eu vou morrer Dante me salva Ah 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 Nossa, a gente vai se fuder aqui, cê sabe né? Uh, demais Eles tão aqui em cima né Tão 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 Sim, sim Eu tô com um colete só Tô de coelha Aqui ó, aqui ó Pega esses dois aqui pelo menos Meu Deus Meu Deus Eu matei um, tinha outro ainda lá contigo William? Já outro Tinha mais dois eu acho Ele morreu no gás Eu deitei um Eu deitei um, você pegou o outro e apareceu mais dois Ah, vamos subir aqui Aí, lá atrás Corre Ah, filha da puta Boa Que homem Tem um colete meu aí? Tem um colete pra mim Tem um cara lá atrás Tem, eu acho que tem um coletão aí Calma, fica, calma que eu tô passando colete, tô passando placa Tá, tem cara na nossa frente aqui Marca Aonde? Deixa eu misturar Na nossa frente Na nossa frente, exatamente, na nossa frente Daí tem 17 cara, velho, vai tomando Toma na safe Ah, não Vence, filha da puta Fica olhando pra aí que eu fico olhando pra cá Tô olhando pra esse lado Fica no, no, no negativo aqui Tô com dois stunts, você tem o que? Eu tenho uma flash Tá Fica no Tá Fica no Acho que anda tudo, tudo no morro, mano Deve ter alguém debaixo da ponte É, com certeza Mas quem tiver debaixo da ponte vai se foder muito Ou vai correr pra onde a gente tá Uhum Por trás aqui Aqui, ó Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui Caído Amigo dele aqui ó Caído Morto Morto Que isso, moleque Ah, não, velho Que que foi? Minhas balas, velho Ah, vem cá, vem cá, toma Ah Ai Puta que pariu Tô subindo Tô subindo O cara tá no gás De florista Ah, em cima, velho Vai tomar no cu Tem um time inteiro ali, velho Ah, chupar uma irmã de rola Merda, ó O cara tá lá em cima, né Não dá pra lá em cima Pra lá em cima Tô subindo Um tanto